Bom dia meus queridos, tudo bem com você? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre o meu décimo terceiro dia Que dia foi esse? Foi segunda-feira, volta de feriado Todo mundo meio triste, meio desanimado Mas foi dentro do esperado para uma segunda-feira Segunda-feira geralmente é um dia que não tem tanto movimento Mesmo assim eu consegui faturar R$124 Levei meus R$124 para a minha casa Como é que foi? Teve algumas corridinhas aqui em volta do SIC como sempre No shopping teve algumas corridinhas A noite eu fui ali para perto da Positivo Mas não deu tão certo o meu plano Que eu queria ficar ali em volta para a G e para casa Que eu moro ali perto Mas estou com uma menina Pareceu viagem longa, mais que 30 minutos Eu falei, putz, onde é que essa guria vai? Aceitei a viagem e a gente foi lá para Pinhais Então levei ela lá para Pinhais Cheguei lá já era umas 11h30 Desliguei meu aplicativo Cheguei quase meia-noite em casa Então foi isso aí 13º dia R$124 no bolso Como é que foi? Bom, para uma segunda-feira é bom Hoje tem mais E espero continuar com essa minha média de ganho de cento e poucos por dia Beleza Pesada? Eu tenho feito bastante vídeo Eu esqueço de falar Se gostaram Deixe o curtir aí Se tem alguma dúvida escreve aí no comentário Eu deixo na descrição o meu link da minha página no Facebook Não tem muita gente lá Mas você pode entrar lá e me chamar no chat E a gente consegue conversar Se você quer ser motorista Uber ou POP Tem aí na descrição também Clica aí no link Se você tem alguma dúvida de como fazer teu cadastro Tirar carteira EAR Tudo essas coisas Também escreve a tua dúvida aí E a gente vai conversando Tá bom Pesada? Valeu Tudo de bom para vocês Tchau